Do Salvador que é Jesus Numas palhinhas deitado Por três reis adorado E o mundo com ele em birra Três magos tão diferentes Operações presentes em sempre Ora bem, caros amigos, muita gente me diz Ah pá, porque é que quando estás no estúdio Usas óculos escuros e as pessoas ficam curiosas Ora bem, como sabem, eu aqui no estúdio Eu tenho sempre muita luz, muita luz de LED São luzes que encandeiam muito E estava-me a fazer um pouco mal às vistas O médico disse-me, ah pá, tens que usar a portação Tens que usar óculos escuros por causa dessas luzes Por causa desses holofotes Então é isso que eu faço Por isso é que uso muito os óculos escuros Por causa das lâmpadas, por causa da luz Bem, ora bem Falando agora de De alegria Ainda que há dias estive em casa De uma senhora E ela disse, mas eu mais uma marido É quem te rimos muito A ver-te com as tuas botas vermelhas Com as tuas botas vermelhas Estou a cantar E eu disse a ela Olha, eu fico contente pela senhora Estar por ter rido com o seu marido A sinal que eu faço rir as pessoas A sinal que eu transmito boa disposição E realmente é isso que interessa Transmetir boa disposição para as pessoas Outros dizem, ah pá, tu devias manter mais uma personalidade Devias manter mais sóbrio Mais sério A personalidade não está na roupa As roupas que nós usamos Sejam extravagantes Ou sejam vermelhas Ou azuis Ou amarelas A roupa foi feita para as pessoas Depende das ocasiões A personalidade está realmente No interior Naquilo que tu és Naquilo que tu fazes Na tua maneira de ser Na tua simplicidade Na tua humildade E eu sou uma pessoa Que eu abrange de um lado ao outro Eu tanto estou de fato e de gravata E podendo aparecer em qualquer um lado Como estou de botas Ou de botas de cano Ou de botas de vermelhas Ou de sapatos dourados Interessa realmente É o interior das pessoas Aquilo que nós somos E a alegria que nós transmitimos para os outros Neste mundo tão complicado Neste mundo tão difícil É o importante É a gente transmitir alegria E provocar risos Provocar risos Porque as pessoas precisam de rir E isso realmente é muito importante Portanto Não se admirem comigo Porque eu estou preparado Para ir Como um ponteiro de relógio Para dar A volta de 360 graus Quando é preciso Manter a linha Para certas coisas Mantém-se para certas coisas É preciso brincar É preciso brincar Por isso é que essa malta nova Gosta tanto do Ivo Silva Vem pá Oi Vecila Porque eu adapto-me também Às circunstâncias modernas Porque eu apesar da idade que eu tenho Eu sou um jovem Eu sou um pequeno de 10, 15 anos E nós É bom A gente não se esquecer Que já fomos pequenos E que já brincamos É bom A gente rir-se de nós próprios É bom A gente Ser sempre crianças Não esquecer Os bons tempos De crianças Quando nós ficamos Muito sérios Muito Muito sobres Muito Epá Isso já se perdeu O entusiasmo da vida A gente precisa se rir De nós próprios Eu às vezes Quando me estou a ver Naquilo que eu faço Nas brincadeiras que eu faço Eu rio de mim próprio Portanto Isso é importante A alegria A alegria da vida Porque isso é tudo Uma passagem amigos Daqui a uns anos Já nós estamos cá Nem tu, nem eu, nem este, nem aquele As arrogâncias As manias Isso faz tudo embora Por isso Há que manter sempre Este perfil Alegre Descontraído É importante Ora bem Um abraço a todos Fiquem bem Fiquem na graça de Deus E nesta época natalista Desejo a todos Um santo e feliz Natal Com muita saúde Paz e amor E sempre aquela simplicidade E não se esqueçam Nunca deixem de ser crianças É importante Olha Vais ali À venda do Isabel E a gente Aula por aqui dentro E a setéia Lá nos tenta Era a correr sempre por aqui dentro Tempos lindos Tempos lindos Tempo voltar a ser criança Quero voltar a ser criança A gente quando deixa de ser crianças É mau sonhão A sombra do teu sorriso Ainda paira no ar Como se viesse estar Aquele abraço que ele fez Saudade 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 Pai Tudo é um olhar De quando falava Tumar 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 de quando falava